Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento, estruturas metálicas Brasil, qualidade e segurança serviço do cliente. Vilagem, marcas e patentes, a marca que registra. Quality Hotel Sun Valley, o que você precisa no lugar que você quer. Casa Sol, sua casa precisa, sua família merece. Consfor, construtora Marques da Costa. Artinox Personalité, para quem tem bom gosto. Neste bloco, Visão de Mercado entrevista o presidente do Grupo IDE Brasil, Elton Petterly. Entre os temas discutidos, o administrador compartilha seu conhecimento e mostra como alcançar bons resultados dentro do seu negócio. O Visão de Mercado mostra em mais de um programa quais as ferramentas que o empreendedor deve implantar para que sua empresa tenha um maior controle financeiro e, consequentemente, aumento de lucro. O empreendedor do pequeno negócio, ele tem, normalmente, ele pratica a gestão do seu negócio baseado em experiências empíricas. Ou seja, ele copiou de alguém, ele ouviu alguém falar que é daquela forma, ele tirou, às vezes, de um curso teórico e deduziu que as atitudes que ele tem que tomar são aquelas. E, no dia a dia, isso não tem se revelado muito objetivo, muito prático. Então, o empreendedor trabalha muito, faz um esforço muito grande e acaba não conseguindo obter os resultados que ele almeja. Na verdade, ele sonha muito e tem dificuldade de saber como alcançar os seus sonhos. Nesse projeto que nós tratamos, que é a capacitação e gestão, o foco é fazer com que o empreendedor, ele, individualmente, eu digo o eu, o eu empreendedor de cada um, se revele através de atitudes que vêm de dentro dele. De maneira que ele não fique se queixando dos impostos, da concorrência, de um fornecedor inadequado, coisas desse tipo, e comece a enxergar o seu próprio negócio. A hora que ele enxergar o seu próprio negócio, ele vai ver que tem formação do preço errado, que ele tem uma gestão de estoque inadequada, às vezes compra produtos que não vende, ele perde dinheiro. Às vezes compra produtos demais e aí, na hora de pagar, ele tem que correr ao banco. Aí são dois problemas, ele superlota o seu estoque e não vai vender, e vai estragar e vai vencer. E, ao mesmo tempo, para pagar esse estoque, ele tem que ir no banco. Então, ele perde, não que perca com o banco, mas ele perde nas duas pontas, ele perde o custo financeiro do dinheiro e ainda perde no produto. Então, o projeto, a capacitação e gestão, contempla que ele consiga administrar adequadamente os estoques dele, fazendo com que o estoque seja o mínimo, se não tenha dinheiro parado lá dentro. Com isso, ele não tem demanda de dinheiro fora. Que ele faça o preço correto de venda, de maneira que ele tenha certeza que está ganhando. Que ele consiga aferir todo final de mês o seu lucro com certeza absoluta, porque se houver qualquer desvio no mês, ele já consegue corrigir no mês seguinte. Que ele consiga aprender a mobilizar a sua equipe, a exercer uma liderança com eficácia, a ter uma equipe mais feliz, com mais harmonia. E veja que quando ele consegue fazer essas coisas, que ele consegue melhorar a sua equipe, melhorar a sua empresa, ele consegue atingir o maior número de clientes. Nós também tratamos de marketing, onde o foco é identificar as necessidades dos clientes, preenchê-las, fazendo com que eles tenham condições de alavancar seus faturamentos. E também abordamos planejamento de médio e longo prazo. O empreendedor que consegue essas questões bem resolvidas, consegue acumular todo mês um lucro, que nós chamamos de riqueza, de conta-cota, mas é uma riqueza. E ao longo do tempo consegue acumular um dinheiro substancial. Dando à sua empresa estabilidade, sustentabilidade, perenidade e dando à sua família o maior equilíbrio, maior qualidade de vida, dando aos familiares dos empregados, porque os empregados começam a ficar equilibrados na empresa. Então percebeu um projeto bem holístico. Mas o interessante de tudo que é a capacitação do gestor, do dono do negócio. Agora, na contramão disso, nós enfrentamos um dono de negócio não muito disposto a estudar, a buscar informação. Então o grande trabalho nosso, nesse trabalho pelo Brasil afora, 17 estados do Brasil que atuamos, é o esforço enorme de sensibilizar o empreendedor de que há soluções bastante acessíveis, que estão próximas dele, mas que dependem dele pegar aquilo. Pegar exige algum sacrifício. Alguns empreendedores acham que ter um negócio é meio status. Ah, eu sou dono de uma empresa. Ora, para ser dono de uma empresa exige alguns esforços, exige alguns conhecimentos. E é importante que ele tenha isso em mente, de que esses esforços e esse conhecimento que ele tem que buscar, suga dele alguma energia. Por contrapartida, traz coisas boas. E ele se sente então pleno e realizado. Há um ditado de um americano que diz que você pode às vezes estar no campo de batalha, ferido, exausto, todo rasgado, maltratado, etc, etc, mas você tem que estar vitorioso. Não adianta, portanto, o empreendedor precisa entender que para ele conseguir a vitória, exige que às vezes passe por dificuldades. Mas, o que eu chamo bastante a atenção é que ele precisa buscar a informação, o conhecimento organizado, o conhecimento que dê resultado a ele. não adianta sair buscando qualquer curso, não adianta sair buscando qualquer coisa. Ele tem que procurar, investigar aquilo que dá resultado no curto prazo, aquilo que funciona. E ele tem que dar a contrapartida dele, que é o esforço para fazer as coisas acontecerem. Eu conheço alguns empresários que vão fazer um curso, mas o curso tem que estudar não sei quantas horas por dia, tem que fazer umas contas, eu já desacostumei de estudar, já faz 10 anos que eu não estou na escola, etc. Nos tempos atuais, não tem como escapar disso. Aliás, não é nos tempos atuais. Ao longo da história da humanidade, sempre foi assim. Então, ele precisa ter essa busca do conhecimento, e se dedicar, entregar-se a resolver o problema. O bacana é que às vezes ele passa por essa dificuldade no estudar, no buscar conhecimento, e o trabalho que nós fazemos é levar a ele um conhecimento de forma prática, pragmática, ou seja, objetiva. Nós levamos coisas que ele aprende fazendo. Não é teoria, é prática, objetivamente prática. E isso fica mais gostoso, apesar de trabalhoso, mas traz resultado, e ele se sente muito feliz com isso, e consegue levar essa felicidade a todos que o cercam. Porque ter um negócio tem que ser bom. Não pode ser um sofrimento. Não pode ser um muro de lamentações. O dia inteiro falando de coisas ruins. Tem que ser uma coisa gostosa. Eu tenho que ir para a minha empresa com prazer, sabendo que é uma luta, mas que ela traz coisas saudáveis para mim, e me faz eu me sentir realizador. Ser um construtor, ser um edificador de coisas boas. A Associação Comercial de Lençóis Paulista firma parceria com a Vilagem Marcas e Patentes. É uma empresa de 25 anos no mercado, é uma empresa de credibilidade. Você está assistindo Visão de Mercado com Rogério Cabral Apoio Garcia Flores e Decorações MM Centro de Embelezamento Automotivo Ruberley Rocha Contábil Tecnoprint Tecnologia em Recargas Olivier Folhados Quality Hotel Sun Valley O que você precisa no lugar que você quer Brilare Cabelo e Estética Acesse marilianews.net O porta-voz do cidadão e das instituições